Não, preciso falar um negócio antes. Eu fui jantar. Calma, achei que você já entendeu. Valeu, galera. Essa é pra Cuba. O cara tem um humor muito refinado, cara. Caralho. Refilado? Fala, Monaco. Fiz uma piada no Varanda. Passa o momento, né, de instabilidade política. Fui jantar essa fracura. Cara, quantos restaurantes tem em São Paulo, Índio? Ah! Entender. Não, você é louco. Parece um beijo. Caralho. Quantos restaurantes tem em São Paulo? Ah, sei lá, 5 mil. Vamos dar um Google rapidinho. Faz o Google aí. Quantos restaurantes tem em São Paulo? Essa é importante. Eu posso falar, eu só tô me sentindo muito censurado porque eu queria uma amizade com o Luiz, uma salva de palmas pra ele, inclusive. Vitoral, seu editor. Ah, mesmo? Tá tendo conversinha paralela? Tá, a gente tá marcando de sair de casa. Eu sou o bad guy, né, o good guy? Ciumenta, para de ser tão ciumenta. E ele tem uma sensibilidade no olhar, talvez que eu tenha com alguém, que ele sabe que se tá rendendo e eu acho que tinha um roteiro e a gente tá indo pra uma história que eu acho que é melhor que o roteiro. Não, não podemos fazer isso. Não, aí eu vou ter que expor. 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 Eu vou tentar resumir. Ele vai resumir o que aconteceu, o que é muito absurdo. É muito absurdo. Assim, tem 9 mil restaurantes em São Paulo. Exato. São Paulo inteiro. Agora assim, quarta-feira, quem sai quarta-feira? Poucas pessoas. Poucas. De jantar fora, assim. Pra jantar fora. Tá tendo jogo. Copa do Brasil, irmão. Bombando. Vai pra casa, vê o joguinho, né? Tá ligado? A galera vai no puteiro. Tem nada a ver. Não vai no restaurante. Eu fui com a Emily, minha esposa, num restaurante jantar. Num belo restaurante que eu falei, aqui é um lugar o quê? Private. Private. Anota esse nome. Private. Que é um encontro nesse restaurante com uma galera, claramente da XP, fechando um negócio. Não era da Chips, XP. Ah, claro que é. Ele sempre fala Amaury da XP e era a turma da E.Q.I. Eu sou sentado aqui, jantando aqui. Tô comendo com uns amigos, batendo papo. Isso aqui chegou um cara e falou assim, não acredito. Aí eu falei, caralho, quem? Cara, assim... Os amigos do Daniel, eles tem umas cara de cara de 60 anos, assim. É meio gordinho, tem um cinto. Sempre tem um cinto. Tinha uns caras bonitos. Mas deixa eu só fazer uma fala. Aí chegou os caras e falou, mano, o Zuckerman tá aqui. Eu falei, ah, deve ser aqueles caras zoando. O Zuckerman. Eu falei, ah, um abraço. Mariana Gourmeta. Aí chegou o Zuckerman. Fiquei emocionado de ver o Maurício com a Emily, com um casal muito simpático. E aí que tem a parte mais legal, que é a mais fenomenal. Eu vou expor quem era o casal, que era um business que ele tá montando. Olha, pessoal. Ele, no cantinho do restaurante, tava fazendo uma coisa que eu nunca vi ele fazer. Ele tava pagando a conta toda do casal. Ou seja, a pessoa que o Maurício tava jantando era tão importante quanto o Boninho foi pro Mion. Só isso que eu faço. Caralho! Só... Só essa deixa que eu não preciso falar nada. Caralho! Aliás... Aliás... Na verdade, eu tava pagando porque ele pagou a primeira e aí fica uma situação de merda. Ah, tem... Não, 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 não. Existe o interesse... Mas vamos falar disso. Isso é um assunto importante, que é o seguinte. Tem um problema que é quando a pessoa paga a conta pra você. Certo. Por exemplo, sobre Caio Casco que estamos falando, pô. Tá bom, boa. Porque durante muito tempo, o homem pagava pra mulher. Até aí, tem a coisa da educação e tal. Agora, quando o homem paga pra outro homem, você fica meio assim, é uma gentileza. E quando tem o próximo jantar... Você tem que pagar... E aí? Mas como é que fica esses códigos? Não tá estabelecido? Pagou a primeira, você paga a segunda. Não tá estabelecido. Não, não. Mas depende do nível de amizade. Se tu é um amigo de sempre... Mas não era amizade, era interesse profissional. Vamos falar a verdade. É um pouco amizade, mas bastante interesse profissional. Porque se é teu amigão amigão... Quanto por cento amizade? 50 a 50. É? É, eu gosto da pessoa. Tá, então... Porque tem gente que você vai jantar e você não gosta. Mas assim... Tem. Você tava com a galera que você não gosta. Eu gosto. Você não gosta. Três avis que você não gosta. Três. Falando em gente que tu sabe que não gosta, tu viu que você repercutiu entre youtubers de esquerda essa semana? Eu? O Zucker, mano? Sim, porque o Zucker me entrevistou quem? Tiago Leif. Eu? Ah, é verdade. Eu vi, eu vi. E aí o Tiago Leif teve essa polêmica aí e os caras... Aí a tua parede fazendo as perguntas. Puta que pariu. É? É, ninguém bateu em você. Bateram no Tiago. Ah, deixa eu falar. Porque o Tiago Leif falou uma frase que eu concordo com ele. Só pra divulgar que eu tenho um projeto. Sim. Essa entrevista bateu mais de um milhão e trezentos. Incrivelmente, não sei como. Foi um corte, né? Sobre o YouTube? É. Puta, ele fala bem pra caramba. Sobre o YouTube. Inclusive, aproveitando que o Tiago Leif falou isso, estamos agora na campanha rumo aos 500 mil. Vamos! A câmera tá ali. Vamos! Inspirado no Tiago Leif. O Tiago Leif, eu não vou falar, mostra o que ele falou. O YouTube paga muito mal na monetização, certo? Certo. Eu não acho que eles pagam você mal porque eles querem dar mais pros shareholders deles. Eu não acho que é isso. Não acho que é ganância. Eu acho que eles te pagam mal pra você postar mais. Só que a gente não se rende ao sistema. Olha, eu preciso falar. O Varanda Gomes é muito boicotado pela instituição YouTube. Daniel, continue. Olha só, tem um negócio que se chama Shadow Battle. Shadow Battle. Shadow Battle, ou Shell Ben, né? Em espanhol, Shell Lobenda. Exato. Que é quando você não entrega o teu conteúdo pelo engajamento por política. E a gente aqui tá aqui pra unir o Brasil. Pois é. E pensando nisso, nós falamos. A gente viu, na verdade, o Analytics que mostra quem vê a gente e a gente descobriu que 50% das pessoas que nos assistem não estão seguindo o canal. Então a gente tá fazendo a campanha de... Ah, vai tomando. Calma. É verdade, é verdade. É, a gente está se humilhando pra chegar em 500 mil inscritos pra derrotar o sistema. Então se você é a favor de derrotar o sistema, mostra aqui quem é o sistema. Olha lá. Olha lá, isso aí é o sistema. Olha aí, ó. Quer derrotar essas pessoas? Aqui, ó. Olha aí, ó a Marlene Matos com a Xuxa aqui. É. Aí. E tu sabe qual a nossa tática pra chegar a 500 mil? Como essas pessoas chegaram? Como? Imitando essas pessoas. A gente vai campear. Começa agora... A nova saga do Varanda. Big Man. Mas Zé, pensa um pouquinho, ó. Em busca dos 500 mil inscritos. Sensacional, né? Porque é o seguinte, quando o Certeu e o Daniel a gente faz o conteúdo que a gente gosta daqui, 20 mil. Exato. Exatamente. Quando a gente faz aquilo que é a nossa verdade, dá o quê? 15 mil. 300 mil. Mostra o Bola aí. A gente nem queria chamar ele. Bola. Não, não. O contrário. Não, eu tô bravo. Tipo, quando a gente mostra a nossa verdade... Ah, tá bom. Vocês não querem comprar a nossa verdade. Vocês querem que a gente seja só mentira. Exato. Então, é isso. Vocês querem que a gente seja da turminha da... De quem? Da Ani. Luísa Souza. Ani. A gente não vai fazer dancinha do sarro aqui e nem colocar musiquinha do Leonardo. Cara, de verdade, eu fui operado esses dias e curiosamente o médico tava de verde. Sabe por quê? Por quê? Porque ele tava de plantão. É isso. Já tá bombando. Ai, cara. Já tá bombando. Isso aí TikTok, meu amigo. 500, 600 mil. Já tá bombando. A galera quer ver essas merda. É, isso aí. Então a gente está se vendendo e se corrompendo pra marca de 500 mil. Se você quer o conteúdo antigo do Varanda, faça a gente chegar em 500 mil divulgando e aí a gente volta. Aí a gente volta, faz um rótulos da vida. Você pode falar um negócio? Eu tenho medo de a gente nunca conseguir sair desse projeto. 500 mil é muita coisa. É muita coisa. Mas a gente tem que pensar a hora, né, vô? Não vai ter um pé no chão. Acidentinho. Se tu tá com esse pensamento. É a hora de você sair. É a hora de separar os meninos dos soldados. O cara acabou de chegar no Corinthians e eles falaram, não. Não, eu acho que vai no chão. Porra. É só uma americana, mano. Já que é pra Libertadores, os Corinthians não vai pra Libertadores. É só uma americana. Tá babaco. Babaco. A gente vai chegar em 500 mil. O que a gente tá feliz é com a OnlyFans que foi a única coisa que deu certo até agora. E tá dando certo. Porra, explodimos. Passamos o Enderson Nunes. Passamos o Enderson Nunes. É verdade. A gente passou ele. Passamos o Enderson Nunes, cara. Mas rola. Cara, entra na OnlyFans e paga 5 dólares. É isso, né? Não tem um QR Code, não. Agora. Mas ninguém... O cara tá no celular, irmão. Quem usa o QR Code? Isso é verdade. Eu pensei nisso. Você entendeu, velho? Tem um link na descrição do vídeo. Tem um link na... Isso é uma questão, né? A gente tá fazendo o seguinte. Você vai ser difícil você entrar no OnlyFans. Então a gente tá dando acesso pra você entrar no OnlyFans muito fácil. Acessa aqui na descrição do vídeo, aperta um botão, você já tá no OnlyFans. Os 20 primeiros que entrarem vão pagar normal. Pagar normal? Só pra entrar mesmo. Cara, o Daniel é aquele cara que não é dono da feira e faz a promoção da maçã. Vamos então... O Daniel, no meio da semana passada, teve uma ideia muito interessante. Eu tive. Que é de quem a gente chupinhou. Ah, boa. Eu roubei uma pauta de um grande nome do YouTube. Grande nome. E aí eu só vou roubar lá no final. Tá. E a pauta é... De quem a gente chupinhou. Isso. E a pauta que a gente chupinhou é... As primeiras fotos de famosos no Instagram. Chato. Como assim? Essa deu mó trabalho achar. Puta... Desculpa, não, não. Não tô falando que não vai dar resultado. É chato. Ele acha chato. Pera aí, pera aí. O que eu gosto é eu e o Daniel conversando sobre barbaridade do mundo. Não, mas a gente vai conversar. Isso não dá audiência. Dá. Isso daqui... Não, não, não. Isso daqui que a gente faz, o que a gente gosta. O que a gente gosta? De bater papo e mostrar quem a gente... Não. Não. Isso daqui que é ruim, dá audiência. Então a gente vai ver. Vamo lá. Bom, primeiro eu tenho uma foto aqui de um Instagram. Ainda não é a primeira foto, mas é uma foto que me chamou muita atenção. De um Instagram de um conhecido seu. Opa, ok. Eu tenho que adivinhar alguém? Ah, vamo tentar adivinhar. Pô, é o Faustão. Faustão mulher. É, e de quem que é esse Instagram? Tem que adivinhar. Exatamente. É meu. Daniel. Eu fiz isso. Isso. E aí, cara... Que vergonha. A foto é horrorosa, mas isso que faz o Brasil gostar. Simples, ruim, chata. O youtuber que fez isso deve ser muito milionário. Ah, já. Deve ser. Uma boa pista. Porque o cara é uma pessoa que utiliza de recursos muito filhas da puta pra conseguir dinheiro. Isso. Explorando os outros, exatamente. Eu vou tentar... Explora as pessoas? Explorando os outros. Como todos os youtubers famosos, né? Mas ele também. Vamos ver. Isso aí foi a sua primeira postagem no Instagram. Foi a minha primeira postagem? Na verdade, assim, eu tenho a primeira postagem do Daniel. Essa é minha? Você lembra, Daniel? Qual a tua primeira postagem? Você sabe que eu tenho outro Instagram, né? Mas você lembra a tua primeira postagem nesse? Lembro. Eu tava jogando tranca com a minha ex-mulher. Xiii. O cara não sei. Foi em 72. Ó, ó. É a minha ex-mulher, a Marcela. Beijo pra ela. Peraí. Maravilhosa. Peraí, peraí. Isso é muito... Caralho. E olha que os... Isso tá mexendo. Puta, vai dar uma merda esse vídeo. Esse vídeo foi muito errado. Não, mas por que? Você vai me expor assim? Eu preciso falar. É a tua primeira postagem, a pauta? Ué, mas que cara babaca, velho. Tipo, eu me separei. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É bom. O título do vídeo. O Daniel constrangido. É bom. Não é bom, mas é errado. É bom, mas é errado. O que que tá escrito? O que que tá escrito? Tem uma hashtag? Eu nem sei o que é escrito. Ih, ele não escreveu nada. Ah, ainda bem. Pelo amor de Deus. Imagina. Essa é o único amor que eu já tive. Nossa, eu fudei. O verdadeiro e único. Eu nunca trocarei. Eu sabia. O que que tá passando na sua cabeça agora, Daniel? Cara, eu tô tentando lembrar aonde foi essa foto. É... E mostra que o meu relacionamento não deu certo, porque a minha ex-mulher ficava no celular aqui. Que ela não tava... Uma denúncia. E você tentando. Eu tentando tirar uma foto junto. E ela tá lá, tipo... É interessante a foto, né? Diz muito, né? Ela diz muito, né? E ela tá falando com o cara que hoje é casada. Exatamente. Ó, desculpa, eu me separar. Eu tô fazendo uma foto aqui toda hora. Eu aguento mais. Cara, isso é bom demais, cara. Mas a primeira foto que o Daniel aparece... Ô, Daniel... É essa aqui. É... Na verdade, essa é a minha mãe. Como assim? É a minha mãe. É a minha mãe jovem. Ah, cala a boca. Ninguém vai acreditar. É muito bom o impostor dando errado. Muito ruim. Esse é um grande maquiador. Trabalhou com a gente há muitos anos. Que... Tenho saudades dele e não recordo o nome. Isso é um problema meu mesmo, assim. Mas que ele trabalha na RedeTV. Que era o Camarim lá. Tô vendo o ar-condicionado. Eu não faço a menor ideia. E realmente... Você trabalha na RedeTV? Será que é o Instagram? O Daniel fez o melhor TBT que eu vi no Instagram. É, eu criou o TBT. Puta Maravilha. Ah, isso é sensacional. É o... Parece o bumbuzinho. Cara, o Danny Boy. Danny Boy, Danny Boy. Eu fingi que eu era o Danny Boy. E aí as pessoas acharam que era o Danny Boy, né? E eu menti. Eu não sou o Danny Boy. E o Danny Boy tem uma amizade comigo, né? Aliás. O próprio Danny. A Susana Alves, ela comentou? Porra ali, olha o coraçãozinho. A Susana Alves comentou? Caralho, eu sou a maior fã da Susana. Caralho, depois de 213 semanas, você percebeu. Eu não acredito. Agora manda, adorei. Porra, velho. A Susana Alves comentou na minha foto. Tô mó feliz. Por exemplo, um grande podcaster. É você? É verdade. É o Mítico. É o Mítico. Mas olha que meu caralho. Puta gordaça do caralho. Desculpa. Tem uma foto sua, aliás, com a Fafá de Belém que eu acho incrível. Maravilha. Essa foto é boa. Só coloca aqui que eu achei que não é, mas parece. O Mítico. Mas ele não era japonês, o Mítico? Olha quem vai aparecer hoje no canal. Então o que que é isso? Uma vaca, um bezerro, um cachorro? Porque eu não sei. Que porra é essa? Porque ele tava perdido na vida, hein? Cara, é isso aí. O Mítico é a Maria Gadu, né? Parece a Maria Gadu. Parece a Maria Gadu. Parece a Maria Gadu. Parece a Maria Gadu. É, porra. Talvez ela tenha tirado as outras, né? Ela deve ter tirado. É. Mas eu lembro dela sim. Ela tá pedindo pra uma menina trazer uma água, ela tirou. Eu não sei. Eu não sei. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Não. É, bom. Mas tá vagado, hein? Porra. Não, não sei, né? Tá vagado. Mas não pode falar que tá vagado. Ela tem 16 anos. Não sei. Tá muito bonito. A audiência na bolha. Vou explicar. A máfia da bolha. Tem uma bolha. Ó o Pabllo Vittar aí, gente. E essa bolha tem a máfia da bolha. Aí quando você vê, você fala, tá todo mundo falando disso. Ah, Pabllo. Na verdade, é a bolha da bolha da bolha fazendo todo mundo achar que é todo mundo falando. Mas é a bolha falando... Posso falar? É tipo um futebol feminino. Tá jogando! A gente tá fudido nesse vídeo. É? Tá ruim? A gente tá ferrado nesse vídeo. Por quê? Porque a gente caiu num corte ruim, a galera tá falando... Não, não, não. E é o sucesso, hein? Peraí, peraí, peraí. Você quer fazer parte de um corte? Quero. Thiago Life. E aí, o que você achou? Você concorda com o que o Thiago Life falou? Eu concordo tudo com o que ele falou. Absolutamente tudo. Daniel se posiciona. E até acho que o Casagrande... Ó, que eu não faço isso nunca. Viajou. Também acho. Casagrande, na boa, volta pra base. Gostei, hein? Ó, agora... Agora acabou no corte. Aí vai ser... Chegamos no turma. E eu vou falar, pra terminar esse vídeo... Todo vídeo do Varanda agora tem que ter alguma coisa de Casimiro. E esse vai ser o final aqui do vídeo. Primeira foto do Casimiro no seu Instagram. Casimiro, velho. Qual dos dois? Ah, daqui. Cara... Ó... Caramba. É uma discussão muito forte sobre a Twitch, hein? É verdade, hein? Não, Leandro, falando sério. É verdade. Ele já falou isso. Posso falar? A vida era mais saudável. É verdade, cara. A vida era mais... Tem um sorriso... Tem uma alma. Tem uma alma, meu. Tem uma alma. Volta Casimiro. Agora mostra que o Casimiro, diferente do Daniel, manteve o relacionamento longo. Exatamente. E casou com a mulher. E quem é você pra criticar o Casimiro se você separou e ele na Twitch manteve? Exatamente. Agora eu pergunto. Se o Casimiro bombasse em reportagens externas, como foi o caso do Dani, ele estaria casado? Com certeza não. Essa que é a questão. Porque ele fica o dia inteiro em casa. É difícil separar quando você tá o dia inteiro em casa. Mostra o amor do relacionamento. Mostra. Tava o periclão no casamento dele. Não, tudo bem. Mas ele trabalha de casa. É difícil você separar. Você tava na festa que tinha as meninas lá dançando. Viva o Zuckerman! É mais complicado. Você beijava a mulher feia na balada, na praia. Também é complicado, né? Mentira essa dúvida. Mentira... Tem uma coisa subliminar aí. Me parecida. É mentira. Me parecida. Me parecida. Mentira. É uma mentira. Que mentira que é essa dúvida. A segurança do meu mundo por nada. Eu não entendi essa coisa. Eu também não entendi. A segurança do meu mundo por nada, ele não troca por nada a parceira que ele tem. Essa é a segurança que está ao lado dele. Não, mas daí... Peraí, 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 peraí. Peraí. Então tem pontuação errada, alguma coisa errada aí. Casimiro não sabia escrever. É. Por isso que ele foi, então, pro vlog, porque ele como jornalista não funcionava. Então foi ali que ele percebeu que ele deveria... Nossa! Ele é o André Mara e já o contrário. Ele faz essa pergunta pra terminar esse vídeo pro Casimiro. Porque daí ele responde na live dele. Casimiro! Fala, Cazu! Não é. Qual é, Cazuza? Não é, né? Cazé TV. Cazu. Ele é legal pra caramba. Cazé. Ó. Olha essa foto. Pensa no que você viveu. Cazé. Pensa um pouquinho, ó. Assim, ó. Sei que você tá agora olhando pra gente com um olhar meio turvo. Sim. Você não consegue mais olhar pras pessoas, porque... Muito estímulo. A fama, infelizmente, trouxe algo que é muito pesado. Reiter jogando ódio pra você. A gente já viveu isso. Opa! Não assim. Nessa proporção não. Pra mim já foi pesado. Porra! Imagina pra esse moço. Posso falar? A gente devia homenagear o Casimiro. Exatamente. Porque o Casimiro é um menino do bem. É. É um menino casado. É um menino que representa valores do bem. Joga aí a... Coloca o casamento. Carrossel de imagens bonitas pro Casimiro se inspirar. Com música de meditação pra ele sair um pouco da internet, velho. Pode fechar os olhos. Feche os olhos. Escuta essa música. Faz você também. Respira, Casimiro. Muitas vezes na vida, algumas pessoas podem nos desencorajar, nos fazer acreditar que não merecemos algo ou que não somos bons o suficiente. E devemos estar sempre atentos pra não nos deixar cair nessas armadilhas. Especialmente porque, muitas vezes, a pessoa que te faz acreditar nisso é você mesmo. E existe um momento muito importante na sua vida. Um momento em que você decide ouvir isso, se fechar, acreditar nisso. Ou pode ser um momento que muda a sua vida. Em que você para e pensa. Não. Eu posso sim. Eu consigo. Eu sou capaz. Porque você é. Você tem uma mente funcionando. Você tem energia correndo pelas suas veias. Tem uma luz que vem de dentro do seu coração. Você pode ir mais longe do que você imagina. Você tem o brilho nos seus olhos. Tem muita força aí dentro. Você consegue sim quebrar essas correntes que te impedem de ver a pessoa especial que você é. Aplausos. Aplausos. É. 38 mil. Seu. Em uma semana? Em uma semana. 40 mil. Casimiro reagiu. Aplausos. Então, semana que vem. Calma aí. Semana que vem. Eu revelo de quem é essa pauta e mostro o Instagram do Maurício. Boa. Olha o comentário aqui embaixo. Gosto de melancia. Por que o cara escreveu isso? É legal ver os comentários. Puta que eu pariu. Faltou? Faltou! Carma uva, foi, foi. chalk! Faltou? pomegranチャンネル? Faltou? Mostly na caja. E passe com修? balla? Pomegran Ricki.. Rati. Ah!